Fala meu povo super fechado, conversando mais um vídeo galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês sejam bem galera, estou bem também, sou o Igor, sejam bem-vindos no canal Meus amigos, hoje é dia de mexer na Saveiro, vamos continuar aqui o trato nesse carro Teve um BOzinho aqui ontem, até postei mais cedo lá no Insta aqui do canal Olha só galera, acabamos de fazer o martelinho, vocês sabem, zeramos a lateral do carro Tudo filé, sem um amassadinho, o portão vai e fecha na frente do carro galera, olha só Amassou a porta aqui, olha o amassadão que deu, e aqui também Nó galera, que tristeza, olha só, amassou muito velho, até a marca do portão, a cor do portão verde, está vendo? Sacanagem né velho, esse portão galera, de vez em quando ele dá uns bugs sabe? Não sei se é o controle que está zoado, não sei velho, mas ele dá esses BO Ah infelizmente, já aconteceu com a Toro, só que a Toro pegou aqui ó, nesse aplique, no aplique traseiro e não deu nada, entendeu? Aí aqui, infelizmente pegou em cima da porta velho E o problema é que na hora você assusta e você fica meio que sem reação e é muito rápido, entendeu? Ele começa a fechar e já, porque como está o carro, um pouquinho que ele fecha já encosta, porque o carro está passando né? Então não tem o vão para ele correr ainda, não dá tempo de nada Começou a fechar, puf, bateu Aí infelizmente vamos ter que fazer martelinho de novo no carro galera Bom, mas o vídeo de hoje é o seguinte Vamos seguir resolvendo os BO's desse carro Você anda o farol aqui, esse carro desde quando a gente pegou está com problema de iluminação Aqui atrás ó, olha só Essa lâmpada aqui está queimada Eu vacilei, eu troquei as lanternas e não troquei a lâmpada, eu esqueci de trocar a lâmpada Então nós vamos trocar essa lâmpada aqui hoje Vou ter que colocar a tampa aqui ó Até coloquei os negócios para parafusar aqui Porque eu tirei essa tampa aqui ó Para a gente conseguir abrir a tampa Porque essa tampa não está abrindo né Porque eu estou esperando chegar a peça aqui para trocar Aqui ó, essa pecinha aqui que está quebrada Está vendo que ela está até com arame aqui Então eu já comprei ela Estou esperando chegar para trocar Só que está chovendo demais aqui galera Está chovendo muito aqui Olha só, já vai chover daqui a pouco de novo E a gente está com medo de ficar, entrar na água aqui dentro E velho, enferrujar essa tampa, estragar essa tampa mais ainda Então eu vou ter que voltar a tampa para cá O acabamento de plástico Vou parafusar ele aí de novo E aí, só que aí, por isso que eu vou resolver isso antes Porque é muito parafuso, então é meio chatinho tirar e colocar ele Só que aí depois não vai dar para tirar a lanterna né Porque essa lanterna olha só, ela sai por aqui ó Está vendo, é dois parafusinhos só E precisa tirar a lanterna para trocar as lâmpadas Então eu vou trocar a lâmpada Parafusar isso aqui E preciso resolver também, olha só As luzes da placa Olha só, as luzes da placa não estão funcionando Inclusive, um soquete está até sem chicote Está sem chicote, está até aqui ó Olha só Arrebentou o plug, velho Ah, eu fui lá na autopeça comprar as lâmpadas Esqueci de comprar esse plugzinho aqui Não vai dar para resolver isso não Porque aqui ó, não dá para emendar não Está vendo, arrebentou bem lá no fundo Ô sacanagem É Isso aqui não vai dar para resolver não Aqui ó Está aqui as lâmpadas Comprei A lâmpada de dois polos né Que é para o freio e para a lanterna E as pingos para colocar na placa Mas eu vou ver Aqui ó, uma está lá, entendeu? O chicote Então eu vou ver se eu consigo trocar pelo menos uma Para eu conseguir Ficar com luz de placa Porque está sem nenhuma luz de placa À noite não dá para ver a placa E se a polícia parar dá ruim Começar a trocar essa lanterna aqui e bora E se eu for a lanterna aqui e bora E aí galera Traseirinha já Já acendeu já hein velho Só que olha Essa lâmpada aqui parece que está cansada velho Vou ter que trocar essa lâmpada aqui depois Essa aqui ficou bem mais forte A nova Estão vendo a diferença? Nó Olha só Vou comprar uma novinha e pôr aqui depois Galera, aqui na placa deu ruim velho O que acontece? Realmente é Esse plug aqui, olha só Os dois estavam arrebentados Aí o que eu fiz? Eu já fiz o teste aqui Com a chave de teste E tem energia Fiz o teste com a lampinha também Acendeu Então é só mesmo Refazer os plugs E conectar Nos conectores Aqui de novo Então eu já estou aqui com os fios Para emendar Porque o lado de cá está sem Até o chicote está faltando Do lado de cá Então eu vou passar Esse fio para o lado de cá Para conectar nesse E essa ponta aqui Vai vir no plug novo E conectar aqui E vai funcionar Vou ali agora Na Auto PES Comprar um par de conectores Desse aqui Para plugar Novo Com um fio Para emendar ali E vai dar bom Fechou? Só um minutinho Que eu já volto É isso aí meus amigos Fizemos a correria aqui Olha só Uma já está funcionando Ó Só colocar aqui agora Aí Temos a lampinha Já fiz a emenda Dos cabos aqui também Esse aqui Essa saída aqui Seria Para o segundo plug Né meus amigos Só que é o seguinte galera Infelizmente Não consegui Só tinha um Lá na Auto PES Que tem aqui perto de casa Então Eu vou ter que fazer A correria Do outro Depois Não vai ter como Agora Então Vamos ficar por enquanto Eu até estava olhando aqui Se não dava para fazer Sabe Um Sei lá Um meia solo aqui Mas não tem quase nada Olha só Como é que eu vou emendar Esse negócio aqui E eu não tenho Fé de solda aqui Se não Se tivesse Fé de solda Até dava Mas eu não tenho Fé de solda Entendeu Aí Meio impossível Conseguir emendar Esse negócio aqui Infelizmente Não vai ter o que fazer Não Montar aqui Isolar esses aqui Deixar só uma luz de placa Aí amanhã Eu faço a correria Do outro lá E negócio Aqui eu consegui resolver O problema da luz Galera Olha só Agora os dois Ficaram fraquinhos Está vendo Está igual Eu tinha colocado A lâmpada invertida Cara Aí o que estava Acendendo Era a luz de freio Não era a lanterna Aí agora A gente conseguiu Resolver Ficou certinho Beleza Terminar de montar Tudo aqui Mostra vocês Como é que ficou tudo Aí galera Fiz uma Gambiarra aqui Velho Liguei direto No plug E meti fita Para não ficar soltando E funcionou Olha só Legal Ligar aqui Para o nosso cachorro Da vizinha Liguei a câmera E começa Olha aqui Funcionando Beleza Aí o que eu fiz Deu um trato Aqui Mas esses negócios Estão ruins Estão ruins Eu vou pedir Outro Soquete Porque esses Aqui já não estão Transparentes Mais Está vendo Tentei limpar Mas não limpou Muito bem Não Muita terra Lá dentro Isolamento Parece que não Está muito legal Mas aí Funcionando Aí o outro Vem aqui Esse aqui Eu tenho que trocar A lâmpada dele É isso aí Deu ruim Mas deu bom Teremos luz de placa Velho Carro com Tudo acesinha Outra vida Olha aí Tudo filé Você está doido Eu não colei O adesivo saveiro Ainda galera E nem as faixinhas Na tropa Porque nós vamos Polir ela No início Da semana que vem Agora Vamos polir ela toda Aí a gente faz As colagens Das faixas Dos emblemas E fica zero De novo Temos Iluminação De placa Tudo funcionando Aí sim Talvez Ou nem Corrar atrás De outro plug Para ser bem Sincero com vocês Porque o trampo Que deu para Fazer esse serviço E isolar Tudo Nossa senhora Depois tem que Desfazer tudo De novo Vamos ver Mas é isso aí Luz de placa Funcionando Os Break lights Ali Os Break lights Os Os negócinhos Funcionando Tudo funcionando Agora O parque elétrico Esse carro Toda funciona Agora Os faróis Aqui Para vocês verem Ah tem que Virar a chave Pera aí Penelzinho novo Aí Ah Tudo não Os faróis De milha Cara Se eu falar Que eu esqueci Desse faróis De milha Vocês acreditam Tem que Ativer Esses faróis De milhas Aí Estão desativados E Depois que polir O faró Eu vou trocar Aqui também Que está com LED Nas pingos Colocar amarelinho De novo Esse carro Até porque Tem que fazer Vissoria no Detran Então Do jeito que está Aí nem passa Ih Esse problema Aqui está querendo Soltar Olha só Olha só Galera Bem que eu Ainda bem Que eu vi Senão a gente Vai perder Esse problema Aqui Falando Lasanha Toda hora Você Você acha Um trem Para Mexer Ver que depois Está pegando Esse problema Mas é isso aí Parte elétrica Agora Toda filezinha Tudo funcionando Tudo em ordem Igual tem que ser Apagar a luz Aqui para vocês verem Começando a escurecer Aí Filé Ó Ó Outra vida Cara Dá uma má impressão Carro com Esse negócio Queimado Não dá Você está doido Parece carro Largado Né galera Agora não Agora tudo filezinho Outra coisa Que dá má impressão É o carro Sem nenhum adesivo Assim a traseira Da marca E tudo O modelo do carro Né Você está doido Para colar o Saveiro aqui Mas tem que Pulear a tampa Primeiro Lixar ela bem direitinho E o adesivo Ali vai Atrapalhar Né Então vamos Fazer isso aí Depois a gente Vem Entrou lá Ansiedade Nossa Nossa cara Eu até esqueci Disso aqui Montar isso aqui Agora E E a gente Finaliza o vídeo É isso aí Meus amigos Saveirinha agora Assim finalizada Tcharam Olha que diferença Nossa Aqui tem que É feio demais Né galera Ó Tô ficando bom No negócio Vem velho Olha pra você ver Consegui colocar Alinhadinha aqui Galera Ou vou falar com vocês Inclusive Olha só Um depoimento Aqui agora Muita gente Conversa comigo Diariamente Né Seguidor do canal E tudo E fala Velho Eu fico doido Pra mexer no carro Igual eu vejo Você mexendo e tal Só que Eu não levo jeito Pra isso Eu não sei fazer Galera Eu vou falar com vocês Eu também não sei fazer Muita coisa não Velho Eu mexo de curioso Mesmo Entendeu Já Estraguei carro Várias vezes Queimei fusível Quebrei as coisas Acontece Direto Entendeu Vou tentar arrumar um negócio E piora a situação Isso acontece Só que é o seguinte Galera Muita coisa Eu tenho que arriscar Fazer Pra gerar conteúdo Também pra vocês Igual por exemplo Eu troquei o painel Do carro Velho Tipo Isso é uma coisa Que se não fosse o canal Eu não sei se eu faria Entendeu Pagaria lá Pagava pra colocar E resolveria o problema Com garantia Com tudo Né Mas Desmontamos tudo ali Filé Tudo certo Juntos aqui Vendo vídeo E deu bom Tá funcionando normal Isso aqui também Igual essas partes Elétricas Hoje eu tenho Uma noçãozinha De parte elétrica Mas Nossa velho Eu já fiz Coisa errada Demais De parte elétrica Eu já Queimei Parte elétrica O carro ficou Tipo assim Com tudo queimado Queimou um monte de fusível De uma vez Uma vez que eu Encostei Não lembro que carro Que eu tava mexendo Eu tava mexendo com fio Aí eu encostei na lata Nossa Deu um estouro Galera E queimou Um monte de fusível De um monte de coisa Entendeu Mas é isso Hoje em dia Eu sei que Quando eu tiver mexendo Com fio desencapado Tem que tomar Todo o cuidado Do mundo Pra não encostar Em nada E fechar curto Né Então é isso aí A gente vai Aprendendo Às vezes Se ferrando Junto Às vezes Dá bom E com o Hoje Deu bom Parte elétrica Do carro Tá toda Funcionando Agora Né Já evitamos Uma multa Aí Né Então Olha só Claro Que não ficou Igual Deveria ser Com o plug Novo Um dos plugs Ali tivemos Que fazer Um Chamadinha Biarra Não Chamadinha De recurso Técnico Ó o painelzinho Novo Aí também Painelzinho Novo Com a Iluminação Branca E é isso aí Velho Aos poucos Se o carrinho Vai Vai tomando Forma Uma coisa Que eu quero Fazer urgente É colocar O brake light Aqui Vou pedir Vou ver Se eu peço Ele hoje Vou pedir Também O que mais Tinha um negócio Para pedir Para esse carro Que que era Eu já esqueci Tá vendo Tem que anotar Galera Eu preciso De um quadro Aqui Para anotar As coisas Deixar a caneta Aqui perto Na hora Que vem O negócio Eu peço Eu escrevo Lá Para não esquecer Porque eu estou Com a cabeça Ruim demais Mas é isso aí Meus amigos Espero que vocês Sejam gostado Do vlogzinho De hoje Consegui terminar Anos da chuva Cair Porque esse carro Aqui está ficando No tempo Porque está faltando Vaga coberta Aqui A GLA está lá Meu carro Fica ali Geralmente A tora Fica coberta Aqui também Não tem como Deixar tudo No tempo E a saveira Está ficando Aqui Olha Olha lá Está vendo É um pedacinho Só que fica Coberto Aí Estava com medo De começar a chover Porque choveu Graniz Aqui esses dias Só que os carros Estavam cobertos E está Dão umas pancadas Aqui Que eu vou falar Com você Mas é isso aí Um pedacinho Do céu azul Lá em cima Da as novis Mas é isso aí Bom Deixei esse vídeo Por aqui Senão eu vou falar Até amanhã Tamo junto Vídeo novo todo dia Espero que vocês Vão gostar Do conteúdo de hoje Até daqui a pouco Até o próximo vídeo Valeu É nóis